Lucas, você encara como uma nova chance, quem sabe para não sair mais do time, é esse o seu pensamento? Primeiramente, bom dia. Então, encara como uma nova oportunidade. A gente tem trabalhado firme, tem buscado a partir, a partir técnico. Vamos tentar como uma nova oportunidade, vamos rodar, e dá para fazer o concurso para ajudar a equipe. Sabe que a volta demorou um pouquinho para você se adaptar, e isso faz parte? O futebol demora realmente um pouquinho para voltar ao clima, para se readaptar e para conseguir deslanchar o futebol? Na minha opinião, sim, também, o fato de ter ficado um bom tempo em ser jogado, isso acabou me atrapalhando, tanto na parte técnica, quanto na parte física e tal, acho que atrapalhou um pouco, sim. Lucas, o que os laterais podem fazer de diferente para ajudar o defender nesse momento difícil? O time não vence há algum tempo, e o que os laterais podem fazer? Não apenas na sua posição na direita, mas também na esquerda, tendo em vista que o Leo está de volta também. Na minha opinião, é marcar bem e atacar, né? Hoje, o lateral que tem força e tem essa qualidade, ele consegue fazer isso, ele consegue se destacar naturalmente, tanto coletivamente como individualmente. Lucas, três jogos sem vitórias, isso incomoda? Até que pontos pode ser uma pressão para depois ficar um resultado lá em Urena? É, sempre vai gerir a cobrança, né? Claro que a gente sempre quer ganhar, mas, tipo, a gente não perdeu muito também, né? A gente está sempre somando um com a tia, estamos ali na briga também, entendeu? Nós, três, sete, oito, e isso. Como é que está o lado da confiança, Lucas? Tá bem, cara, eu fiz um bom trabalho, eu já te esqueci de ter o nome de Urena, eu me entrei a minha capacidade de gíria, a minha capacidade técnica, porque, assim, os meus companheiros, meu depurador, passaram muito, até bem, então, eu estou muito tranquilo, tá? Foi bem ligado. O Lucas, foi em tom de cobrança o encontro com o Maluceli, aí a conversa com ele na quarta-feira, como é que foi? É o normal, né? A gente tem brigado e sempre quando a gente disputa o com o Maluceli, a gente sempre está chegando, então é o normal ele cobrar, como é o normal, é a sua opção, né? A gente precisa aceitar a cobrança e buscar sempre. Você acha que essa cobrança pública ajuda ou atrapalha, pressiona o grupo de alguma forma? Do meu ponto de vista, para mim, eu encarço, eu procuro não ligar muito pelo que vem de fora, entendeu? Ou a gente se fecha entre os jogadores ali, definimos uma meta e vamos atrasá-la a qualquer coisa. O que vem de fora, para mim, na minha opinião, não vai atrapalhar um pouco. E essa meta agora é fazer gol, é ganhar, não é nem tanto a questão do G4, é fazer gol. Essa meta é jogar bem e conseguir resultado positivo. E lá! Como eu te falei, eu fiquei um bom tempo sem jogar, né, e não vinha jogando com frequência agora, depois que eu cheguei, então eu trabalhei mais a minha parte física e estou bem melhor assim. E o que vocês esperam desse jogo lá, do Maluceli? Um jogo muito difícil, o adversário também tem muitas qualidades de jogo, mas espera um jogo bom e segue um resultado positivo. Positivo seria o quê? Empate? Não perder! Não perder! Marçalmo, queridão, qual que é o desafio para esse jogo lá fora agora? O desafio é sair, ir fazendo o que a gente tem feito fora de casa, feito bons jogos, né, e pontuar. A principal meta é ir para lá, mostrar uma reação rápida, né, de dois empates, incluir sempre a vitória, e com esse jogo não vai ser diferente. A gente teve um jogo aqui, um último, bem truncado, difícil de, é, só uma participação lá, conhece bem o, 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 o adversário, como é que você acha que esse adversário vai se comportar lá? É um adversário forte, dentro de São Domínio, nós pegamos ele no ano passado, na final da Série C, esse é novamente aqui no primeiro turno, é, vencemos, e foi um jogo extremamente difícil, né, com uma equipe muito rápida, principalmente do bem para frente, tem bons jogadores, e merece todo o nosso cuidado, né, com o nosso respeito, só que, ao mesmo tempo, temos que ir para lá e buscar o resultado positivo, né, é, quando o jogo tem uma dificuldade grande, né, assim como foi o último, no caso, contra o Ceará, e esse jogo vai ser diferente, né, mas o intuito é ir lá, jogar bem, é, tivemos uma semana inteira para trabalhar, é, o professor encartou várias situações ali, que a gente possa ir lá e levar isso para dentro de campo e fazer um bom resultado, né. Você se vê como um dos atletas mais regulares do Londrina nessa Série B? É, que o jogador tem que entrar dentro de campo e está buscando sempre uma regularidade, né, Graças a Deus eu tenho feito bons jogos e podendo ajudar o Londrina ali em várias situações. É, nesses dois jogos finais, é, eu espero isso, poder, é, manter essa regularidade e manter o desempenho para que ele possa ajudar a equipe a conquistar esses resultados, né. Temos várias situações, vários resultados importantes, né, já no segundo turno, né, três vitórias, dois empates, né, e apenas duas derrotas, e é isso aí. A equipe vem, sim, um crescimento, e ninguém é cobrado se não, se não tem qualidade. Nossa equipe tem muita qualidade, e colocando isso dentro de campo, realmente, as coisas vão acontecer. Você tem treinado defesa de pênalti, caso aconteça, um adversário cair na maré lá? É, nós treinamos o pênalti todos os dias, né, após o treino ali, é, pelos batedores, assim como os batedores acabam treinando, a gente automaticamente acaba ali, é, é, trabalhando junto, né, e é importante, né, já teve pênalti durante a competição, é, fomos felizes, né, em uma das redes, e tomara que não tenha, né, mas se tiver, a gente vai preparar também. Marcelo, o jogo do primeiro turno, ele serve de modelo para essa partida, ou você espera um galava bem diferente do que vocês encontraram aqui no estágio da Féria? É, a gente espera, sim, um jogo difícil, né, é um jogo complicado lá, ainda mais jogando fora de casa, sabendo da qualidade do Vila Nova, um fico muito rápido, e, assim como foi no primeiro turno aqui, mesmo eles mudando alguns jogadores, algumas peças, é, a dificuldade vai existir, né, se não igual, ainda, eu falo, o próximo jogo é sempre o mais difícil, e esse agora vai ser o mais difícil. Marcelo, o Lodeo tem uma sequência aí de, pelo menos, sete jogos contra adversários que estão brigando, e, ao mesmo tempo, são adversários concorrentes diretos, né, é uma sequência que, quando você enfrenta o adversário concorrente direto, você tem a chance de ultrapassá-lo, né, ou encostá-lo, né, como é que você acha que tem que ser daqui para o time, dá para a gente falar, de repente, o time fazer um pacto agora, para os últimos 12 jogos, para a reta final, como é que é isso entre vocês aí, essa reta final do campeonato? Com certeza, vários confrontos diretos, que você tem que, tem que matar, né, é, a pontuação ali da maioria das equipes, é, se não está junto, está um, dois pontos atrás, né, e faz toda a diferença, você, você pontuar nesses jogos, é encarar realmente, como, cada jogo, como uma decisão, cada, como uma final, só assim que a gente pode chegar lá na frente, se Deus quiser, é, fazendo essa vitória, torraçar as vitórias e, está brigando ali, faltando cinco rodadas, realmente, brigando pelo, pelo G4, e nós não podemos distanciar, amanhã já é mais uma oportunidade para isso, encarar cada jogo, realmente, como, como uma final, como uma decisão, é, nós temos trabalhado e, e estamos conscientes disso, né, nós temos sim a possibilidade, é, realmente, o grupo está fechado, o grupo está unido, é, e é isso que a gente vai levar para dentro de campo, essa união, para que a gente possa, cada jogo, uma final, buscando resultados, as vitórias, para que a gente possa chegar lá, nas últimas rodadas, aí, a FIVO, aí, brigando pelo G4. Marcelo, como vocês vêm reagir na cobrança da torcida, da imprensa, da diretoria, como que vocês estão trabalhando sobre isso? Eu gosto de dizer, ninguém é cobrado se alguém não tem uma paridade, a nossa equipe já mostrou em vários jogos difíceis, um nível, nós estamos jogando em alto nível, né, é, vitórias fora de casa, principalmente, né, contra Atlético Goianiense, vitórias contra Bahia, jogando um bom futebol, e, é por isso que a gente, às vezes, o resultado não acontece em casa, né, a gente é cobrado, mas eu vejo dessa forma, ninguém é cobrado se alguém não vê, é, se uma qualidade do Neném, que nós, a gente já demonstrou essa qualidade, já demonstrou que pode sim, e, e é por isso que está sendo cobrado, e, sempre que nós, é, reagimos rápido, né, e, tenho certeza que dessa vez não vai ser diferente, é, vamos pra lá e vamos, vamos buscar essa reação. O Malucello até fez algumas críticas públicas, né, e ele conversou com vocês na quarta-feira, é, isso incomoda ou, 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 dá pra encarar de forma normal, Marcelo? O futebol é cobrança todos os dias, você tem que estar provando todos os dias, né, ele, como presidente, ele tem todo o direito de cobrar, né, e, e, eu vejo de uma, de uma forma positiva também, assim, né, é, que o jogador leva isso também, né, uma, querendo uma motivação a mais, você tem que mostrar, você tem que reagir, e o nosso grupo já é experiente, um grupo já, é calejado quanto a isso, né, desde as outras competições passadas, que ele, em momentos providenciais das competições, ele sempre cobrou, e a equipe sempre dá resposta, é por isso que eu digo que o bosta tem que estar provando todos os dias, você vai ser cobrado, mas ninguém cobra de alguém se não, se não, se não vê o bota, se é uma qualidade. Marcelo, você, ao ver, seja a principal peça de uma defesa das menos vazadas do campeonato, a gente sabe que atacante tem meta, busca artilharia, espera balançar a rede toda hora. Vocês, amigasados, o que que vocês conversam, e o que que vocês tiram de lucro sobre esses números, né, pelo desempenho bom do sistema defensivo do Londrina? Acho que esses números, Zé, se devem pela organização da equipe, né, o professor, o Tencati sempre trabalhou bastante isso, né, com uma equipe bem organizada, e não é só os zagueiros, não é só eu ali atrás, né, é todo um sistema, né, um sistema desde lá dos atacantes, que marcam sempre, né, e isso ajuda muito ali atrás, né, e isso mostra esses números, né, poucos gols sofridos durante a competição, e a gente espera aí nesses 12 jogos, eu, particularmente, estava até pensando nisso ontem, é tomar o mínimo de gols possíveis, né, se possível nenhum, né, mas o futebol é o auge, o momento do futebol é o gol, mas a gente trabalhar pra evitar isso no possível e continuar com essa defesa aí menos vazada. Marcelo, o time subiu um empate contra o Goiás, uma vitória pro Flácio Goiâniense lá no Serra Dourada, dá pra fechar essa trinca aí sem perder lá? É isso que a gente vai buscar, esse é o intuito, né, da vitória, é buscar pontos lá, temos feito bons jogos, assim, como pra Goiás, é próprio Atlético Goiâniense, né, eu me lembro quando nós fomos lá pra enfrentar o Atlético, o Atlético tinha bem no campeonato, é um dos líderes, né, e a nossa equipe ali na parte intermediária da tabela, hoje nós brigamos lá em cima, é uma situação diferente até à frente do Vila, né, a dificuldade vai existir, mas é, tomara que esse retrospecto aí lá em Goiânia continue. Montenegro, a gente volta à equipe, e tivemos uma cobrança bastante dura durante a semana, porque o time foi lento e pouco criativo contra o Ceará, o que você pode mudar em relação a esse assunto, contando a equipe no sábado contra o Vila? É, a gente sabe que houve uma cobrança muito forte essa semana, em relação a alguns pontos, eu acho que não dá pra falar que foi só uma parte do time, ou só um ou dois jogadores, eu acho que quando a equipe vai bem, vai todos bem, e quando a equipe não vai bem, também é o grupo. Eu tô tranquilo, vou voltar a fazer o meu trabalho, o que eu vim a fazer, espero ajudar nos pontos que o professor até destacou, que talvez nessa velocidade, nessa linha de bola, na organização do time. Espero fazer o meu melhor a partir do aluno dele. O que é que essa sequência de pontos longe aí, você não tem conseguido jogar tão frequente, isso tem te atrapalhado aí no desempenho, Rodinei? É, isso tem me atrapalhado, é uma coisa que até na última entrevista aqui, e eu ressaltei isso daí, que é importante a sequência, e esperava não ter problema nenhum com a lesão, mas infelizmente é o que o campeonato, tem muito jogo, jogo em cima de jogo, eu infelizmente no último rachão, eu senti, e já tenho que jogar sábado de novo, então às vezes tem que fazer um, digamos um sacrifício, de ir pro jogo, às vezes não 100%, mas a gente tem que dar o melhor, eu acho que a gente tem que concentrar o foco na instituição Londrina, Londrina precisa que os jogadores dêem o melhor pra equipe, porque isso vai ser, lá no final vai ser importante pra nós jogadores e pra instituição. Rodinei, você, a gente sabe que você não é um jogador veloz, mas dá velocidade pro jogo, pra isso você necessariamente prefere jogar centralizado, um pouco mais aberto, como o Tenkat já utilizou você nesse campeonato e algumas oportunidades. É, eu sou um jogador que, eu acho que o meio campo ele tem que dar velocidade pro time, mas às vezes não é velocidade, não quer dizer que tu tem que ser necessariamente um jogador rápido, tem que ser rápido, dar uma passe, fazer com que os atacantes jogam. Minha característica é uma característica, jogar um meio centralizado, mas eu sempre converso com ele, que estou à disposição pra jogar, tanto mais adiantado, quanto às vezes um pouco mais equado na organização do time. Bom, Agneli, em muitas situações, quando há uma certa pressão, uma cobrança um pouco maior, muitos grupos reagem bem, e outros acabam reagindo de uma forma diferente. Você acha que o grupo está preparado pra reagir a esse tipo de cobrança, algumas cobranças que foram até públicas, por parte do gestor, você acha que o time assimilou bem isso? Olha, eu acho que o time vem reagindo frequentemente com essas coisas que vêm acontecendo. Talvez essa foi um pouco pior, mas muitos jogos aqui em casa a gente estava brigando pra entrar no G4, não ganhava, criava toda uma expectativa e muita gente achava que a coisa ia deglingolar e a gente dava um resultado positivo, ganhando algum jogo fora. Então, acho que a equipe está bem madura nesse sentido, a gente sabe que vai enfrentar um jogo difícil lá amanhã contra o Vila Nova, mas estamos preparados pra fazer o melhor, buscar o melhor resultado possível lá. Como encarar essa última sequência agora, realmente é a reta final do campeonato, Londrina tem confrontos diretos com várias equipes, dá pra falar aí, pacto, enfim, fechar o grupo, como é que você imagina que tem que ser essa reta final agora? Acho que o time tem que encarar cada jogo como uma decisão. A gente tem um jogo contra o Vila que também é um concorrente, se eles ganharem eles encostam ali, acho que até passam a gente. Então, cada jogo vai ser um confronto. Daqui a pouco tem Bahia, daqui a pouco tem outros jogos que vão ser confrontos diretos. Então, todo jogo a gente tem que tentar buscar vitória, pontuar, pra chegar nas últimas rodadas em boas condições. Bom, a gente teve muitas composições diferentes do meio campo, né? Você já jogou ao lado do Germano, ao lado do França, do Rafael Gava, principalmente do Zé Rafael, que é um dos caras que tem mais, tem tido mais sequência. Claro que você não vai falar em preferência, óbvio, mas o que muda? Quais são as características desses meio campos que você já jogou, desses caras, os seus companheiros que já atuaram ao seu lado? É, isso daí é uma coisa que realmente às vezes está tendo mudanças em algumas por opções, mas outras até por cartões, por lesões, e isso tem dificultado o mesmo time do Tenkax na verdade repetir o mesmo time. Quanto às características, eu acho que isso daí é uma coisa que cabe a ele decidir. Ele sabe quais as características que cada um jogador tem e cada jogo ele vai analisar e achar o que for melhor pra equipe.